Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, Canto XX Dante e Virgílio chegaram à quarta fossa, onde os condenados têm o rosto voltado para trás, caminhando de ré como uma triste processão. São os mágicos, álgores, adivinhos, todos aqueles que procuraram adivinhar o futuro. Os poetas veem o gigante Anfiaral, o adivinho Tiresias e a bruxa Manto. Por causa desta, Virgílio narra a origem do nome da cidade que nasceu, Mântua. Virgílio ainda, a pedido de Dante, aponta mais alguns pecadores, Eurípilo, Miguel de Escolto e outros. Sobre outra pena, convém escrever mais e ser o assunto deste vigésimo canto da primeira canção. A primeira canção é o Inferno. Eu já estava pronto para ver o que havia no fundo da fossa que eu descobri à minha vista. Estava banhada por um pranto angustiante. As sombras caminhavam ali pelo vale, redondo, caladas e chorando, como se faz nas processões em nosso mundo. Como o meu rosto aproximou-se delas quando me abaixei, apareceu algo extraordinário. Elas andavam de forma invertida. Do queixo ao pescoço, tinham o rosto virado para o lado dos rins, e por isso caminhavam para trás. Mas era mais conveniente, já que não podiam ver a frente. Talvez por força de uma paralisia, alguém tenha se torcido dessa maneira, mas nunca vi alguém assim, nem creio que isso seja possível. Se Deus te permite, leitor, colher o fruto dessa leitura, pensa agora, por ti mesmo, como eu poderia ter permanecido de olhos secos, junto à imagem tão próxima desses condenados, cujas lágrimas banhavam suas nádegas e corriam-lhes pelo rego. Chorava, pois, apoiado em uma das rochas do duro escolho, o que fez minha escolta dizer. Por acaso é tolo como estes outros? Aqui a piedade vive melhor quando morta. Quem é mais celerado senão aquele que sofre por causa do juízo divino? Ergue a cabeça, ergue, e vê aquele para quem, aos olhos dos tebanos, o chão se abriu, e por essa razão estes gritam. Aí, Xanfiaral, por que abandonas a batalha? E caiu no vale onde Minós a todos agarram. Olha o peito deles, que lhe serve de costas. Estão assim porque quiseram ver muito adiante, e agora olham para trás e andam de ré pelo caminho. Vê ali Tiresias, homem que virou mulher, metamorfoseando-se completamente. Voltou à forma original quando separou com o bastão das serpentes enroladas. Aquele ali colado da barriga de Tiresias é a Aronta, que nas montanhas de Luna, região em que o carranhense trabalha, teve, entre os brancos mármores, uma gruta como residência, de onde podia observar as estrelas e o mar. E aquela cujos mamilos estão cobertos foi manto, cujas tranças soltas do lado oposto formam uma pele de cabelos. Ela andou por muitos lugares e depois parou na terra onde nasci, Mântua, sobre o que me agradaria, se me escutares falar mais um pouco. Depois que seu pai morreu e a cidade de Baco, que é Tebas, foi escravizada, Mântua errou pelo mundo por muito tempo. Nos altos da Itália, lá há um belo lago, ao pé dos Alpes Orientais, que limitam-se com a Germânia, sobre o Tirol, que se chama Benaco. É banhado por mil nascentes ou mais. Creio entre Garda, Valca Mônica e os Apeninos, onde as águas se represam. Há um lugar no meio desse lago em que as dioceses de Trento, Brecha e Verona poderiam repartir entre si as bênçãos. Há a Pescara e Forte Cidadela limitando-se com Brechiana e Bérgamo, onde a margem do Largo de Garda é mais baixa. Ali desce toda a água que no colo de Benaco não pode ficar e vira rio mais abaixo, para os verdes pastos mais abaixo. Assim que a água começa a escorrer, o lugar não se chama mais Benaco, mais Míncio. É o governo, onde desagorre o pó. Não muito adiante, encontra um alagadiço, onde se estende e forma um palude, nocivo a quem mal põe os pés ali. Passando por lá, então, Manto, a Virgem Cruel, viu aquela terra no meio do pântano, sem cultivo algum e sem habitantes. Ali, para fugir de todo e qualquer consórcio humano, fixou-se com seus servos para operar suas artes, onde viveu até abandonar seu corpo morto. Os homens que estavam dispersos em seu encontro se reuniram naquele lugar, considerado seguro, por estar cercado pelo palude de todos os lados. Ergueram a cidade sobre os ossos dela, e aqueles que elegeram aquele lugar para morar chamam-no de Mântua, sem apelar para qualquer bruxaria. Já houve mais gente ali antes que a loucura de Cassalode o deixasse fraudar-se por Pinamonte, perdendo seu governo. Por essa razão, te advirto que, se ouvires algo diferente sobre a origem da minha cidade, será mentira, nunca verdade. E eu, Mestre, tuas palavras são tão verdadeiras para mim, e delas tenho tanta fé, que outras seriam para mim como brasa fria. Mas, diz-me, dessa gente que caminha, não vês ninguém digno de nota? Isso minha mente retém. Então me disse, Quando a Grécia ficou vazia de homens, na qual permaneceram só as crianças, aquele que a face coloca a barba sobre as costas morenas, foi álgore e previu, junto com o calcante em aules, o momento propício para cortar as amarras das embarcações ali estacionadas. Chamava-se Eurípilo, e assim o canta a minha tragédia em algum ponto. Isso sabes muito bem, tu que a conheces tanto. Aquele outro ali, cuja a cintura é bem estreita, foi Miguel Escoto, que soube manipular muito bem as artes das mágicas fraudulentas. Vê Guido Bonaldi, vê as dente, que entendia de couro e cadarços, mas que se arrependeu tarde demais. As tristes donas que deixaram a agulha, o fuso, e fizeram-se adivinhas, e muitos males cometeram com as ervas imagens. Mas, vem agora, porque a lua, já no limite entre os dois hemisférios, aproxima-se e toca as ondas de Sevilha. Lua, que a noite passada estava cheia, quando bem te recordas, quando te encontravas na selva profunda. Assim me falava enquanto andávamos.